Oi, meus amores! Olha só, a minha convidada de hoje tem sangue nordestina também como eu. Começa agora, lisa, leve e solta! Ao meu lado, Livi Moraes, olha só, floroseira ali! Menina que tu loucou. Forró no sangue. Você sempre foi apaixonada pelo forró ou outros ritmos? Não, sempre fui apaixonada. Sempre cresci no meio do forró, sempre gostei de dançar dança do salão. Mas o forró era uma coisa que eu dançava durante horas. Você me largava no salão do forró e pronto. Eu ia embora e estava até 5 horas da manhã. Arrasando, arrasando. Seria de gente que eu vou falar agora de uma pessoa que o Brasil ama, que é o eterno e querido Dominguins, que é pai dessa grande artista também. Você tem o dom dele, né? O dom de cantar, o dom da música. Você foi a única filha que... o único filho, filha... Teve um menino também, né? É, eu tinha mais uma irmã e um irmão. Isso. Mas você foi a única que seguiu os passos da música? Foi a única. E tem orgulho disso? Tenho, sim. Tenho muito orgulho, porque hoje eu posso homenagear tanto o meu pai, né? Isso pra mim é tão bom. Até agora a gente fez um show e a gente fazer Viva Dominguins e todo mundo cantar as músicas embaixo. Assim, todo mundo aí com a gente, trocando aquela energia. E todo o carinho que o povo tinha... Tem coisa melhor que isso? Não, não tem coisa melhor que isso. Mas eu queria te perguntar, qual a maior relembrança que você tem no teu carro? Nossa, a maior? Eu acho que tem muitas, mas eu acho que... Assim, é que na verdade eu sinto falta todo dia, né? Assim, de falar, de ouvir a voz, do toque, da pele. A gente sente muita falta disso, né? Tinha uma conversa legal. Na presença. Sim. Eu era muito amigo, assim. A gente falava todo dia. E o apartamento dele fica na frente, assim, na rua da frente da minha casa. Então, era sempre bem pertinho pra poder fazer tudo e ficou mais fácil também pra cuidar da saúde dele, né? Nos últimos oito anos, assim, foram bem complicados, né? Então, acho que eu sinto muita falta das nossas conversas. É uma coisa que eu lembro muito. Você só é com ele? Sim. Muito. É mesmo? E no sonho ele te fala alguma coisa? Ou vem regranças do passado, assim? Não. Esses são sempre fatos novos. Como por exemplo, assim? Assim, a gente tava num restaurante. Ele sempre vem, assim, como se ele estivesse viajando algum tempo. Sim. Ele não estivesse tão bem de saúde, mas ele vinha falar com a gente e tudo. Chegou de viagem, sabe? Aquela coisa que ele tava afastado e veio. Entendi. Aí você sente um pouco da presença, mas ele já tem que viajar de novo. Entendi. É como se fosse isso. Sempre o sonho é assim. Você acha que você, no palco, você se transforma? Porque todo mundo no palco se transforma. Mas você acha que tem um... Ele tá ali do ladinho? Tá contigo? Você sempre pensa nele antes de entrar no palco? Penso. Porque, assim, eu comecei cantando com ele, né? Assim, eu sempre fui... Tinha muita vergonha, né? Então, a primeira vez que eu fui cantar, ele fez. Mas dessa vez você vai mesmo, minha filha? Aí eu, vou, pai. Dessa vez eu vou. E a gente fez, tipo, São João de Campina Grande, São João de Coroaru. Eu falei, nossa, pai, eu comecei bem, né? Tá começando bem. Aquela multidão. E eu tô envergonhada. Ele vai mais pra frente, minha filha. Então, assim, acho que toda vez que eu vou cantar, vem toda aquela lembrança. Porque a gente aprendia muito com ele, né? Assim, isso aí ficar com ele era uma aula diária, né? Assim, tanto da parte pessoal da vida, né? De humildade, de como ele falava com as pessoas, o carinho, assim, ele sempre se mostrava disponível. Generoso, né? Generoso, né? Então, assim, tudo isso, assim, você ficar absorvendo isso, eu acho que era uma coisa muito importante pra mim, assim. Então, quando eu tô no palco, eu tento passar uma coisa que ele passava muito, que é a espontaneidade. Entendi. Não programar muito. E hoje você hesitou, não, hoje não, mas por um tempo você hesitou falar que era filha do Dominguinhos. Por quê? Não. Não, na verdade... Mas pra se apresentar, não. Na verdade, não. Eu acho que a Lilian tava falando agora... A Lilian Gonçalves, querida, tava conversando com a gente. O que ela tá falando é que as pessoas não sabem que ele tem uma filha que canta. Entendi. Porque, na verdade, eu sempre tava, eu acho que muita gente me via cantando, fazendo backing vocal, mas eu não tive aquele... Tanto aquela grande mídia me vendo, sabendo que eu estou cantando, que eu estou levando esse legado, que é a lidera musical. Sim. Eu acho que mais isso, assim. Entendi. Mas hoje você quer levar esse legado. Sim. Tanto do seu pai quanto da sua mãe, né? Sim. Que Guadalupe também... Exatamente. E sempre, assim, na verdade, eu sempre levei. Porque, como eu comecei com ele, eu comecei fazendo backing vocal, fazer uma participação, depois a gente começou a dividir o show, né? Então... No carnaval mesmo, como você... A gente tava conversando sobre o carnaval aqui. E teve um carnaval que meu pai fez uma parte de forró e eu fiz um monte de frevo. Então, assim, a gente se divertia muito com isso, assim. Era até bom porque ele descansava um pouco, né? Mesmo de cantar, né? Estava tocando e se divertindo. E eu cantando também. Então, aquilo era um prazer muito grande. E tua mãe? Minha mãe, nossa, cantora... É linda a voz dela, né? Assim... Tem uns discos que, assim... Ela tá transformando em CD, né? Mas, assim, tem uns discos lindos da minha mãe, com meu pai tocando, com cada arranjo... Uma coisa assim... Você acha que você puxou... Faz o teu pai ou tua mãe na questão da voz? Olha, quando a gente tá fazendo... A gente fez muito, muito foro, né? Assim, no meu CD, em alguma... A gente não sabe quem é que tá cantando, quando tá fazendo coro. É difícil pra escutar qual é a minha voz e qual é a dela. Ah, entendi. Mas... É parecida, né? Assim, quando tá fazendo backing vocal, é. Mas cantando, não. Cantando você vê aquela diferença. Ela tem um jeito de cantar, eu tenho outro, meu timbre. Ela é mais soprano, eu sou meio soprano. Muito se falou na mídia sobre a questão da herança. Isso já ficou resolvido? Ah, então, é. Assim, na época teve... Tiveram muitos problemas, né? Assim, não da minha parte, né? Propriamente dito. Mas, assim, eu já tava, assim, super bem com minha irmã, né? Mas pela parte de quem? De quem que tava brigando mais pela herança? Não é uma briga. Na verdade, teve... O desentendimento pessoal acabou gerando toda uma coisa... Saiu de proporção, na verdade é essa. A imprensa distorceu a história. É. Eu acho que... Eu acho que essa coisa de como era a vida do meu pai e de querer mudar depois que ele ficou na cama sem poder falar, acho que isso foi um problema. Um problema. Não. Mas todos... Essa questão quando você fala foi resolvido, é porque foi resolvido, cada um ficou da sua parte e tá tudo certo ou ainda não? Não. A gente ainda tá no inventário. Mas é porque, assim, o inventário de uma pessoa normal, entre aspas, termina, demora, muitas vezes demora, né? Sim. Mas, assim, quando você tem só apartamento pra dividir, ou só carro, é uma coisa. Todos só. Mas existem direitos autorais, tem todo... Tem uma marca, né? O Domingos é contenteado. Então, tem toda uma coisa pra gente fazer pra ele, pra gente divulgá-lo, né? E as pessoas, quem não conhece, conhecer quem tá nascendo. A gente precisa manter o nome Domingos vivo, né? E as pessoas saberem quem foi. O mesmo tempo que a Línia tava falando aqui, do Nelson Gonçalves, eu preciso fazer isso com meu pai. E meus sobrinhos também, né? Então, a gente tem... Todo mundo precisa fazer isso. Sim, essa... Eu acho que é uma obrigação, né? Eu acho. É uma obrigação porque o país respeita e tem um amor muito grande pela história dos Domingos também. É necessário, né? Assim, nossa, a gente... Esses pais gêmeos, essas coisas lindas, e as pessoas precisam conhecer. Tem toda uma obra que muita gente não conhece, né? Assim, tem CD novo pra ser lançado, tem tanta coisa linda pra gente fazer. Então, assim, o que eu tô falando? Essa coisa... Cadê CD novo dele? Ah, sim. E composições dele que ele deixou gravado? Tem. E ainda não foi lançada? Não. Exatamente porque eu teve muita confusão lá atrás. Por isso. Entendeu? Aí foi perda de tempo. Exatamente. E terminou ninguém ganhando nada. Isso. Não, mas ninguém ganha alguma coisa com isso. Ninguém ganha nada, porque, na verdade, essas coisas só atrasam. É. Essa coisa de, não, mas aqui sou eu que resolvi, sou eu que resolvi aqui. Esse negócio de sou eu que resolvi, não adianta nada. Mas, com tudo que ele conquistou, vocês hoje sobrevivem dessa herança dele, ou seja, do que ele deixou, sei lá, não sei exatamente, casa de aluguel, enfim, algum patrimônio que ele deixou, ou vocês sobrevivem do trabalho de vocês, da música ou de qualquer outra função? Então, hoje, a maioria, tem uma parte de direitos autorais que a gente tá recebendo, mas é pouco, assim, né? Uhum. Mas, assim, a maioria das coisas estão presas dentro do inventário. Então, a gente não tá recebendo. Não pode, não pode. Essa grande parte, ela está presa. Mais uma hora? Sim. Uma hora, sim. Tem milhões de coisas pra resolver, mas mais uma hora, sim, vai ter a partir. Eu preciso te perguntar, depois que ele faleceu, vocês passaram dificuldade? Assim, eu acho que é porque são famílias diferentes, né? Sim. Tem a família do meu irmão, pelo Rio, tem a família da minha irmã, pelo Rio também, e eu que tô aqui em São Paulo agora, que estava em Pernambuco, né? Então, assim, eu, hoje, eu sobrevivo, assim, do meu trabalho. É assim, eu tô correndo atrás, porque o que a gente ganha de direito autoral ainda não é que a gente precisa pagar advogado, tem advogado de inventário, tem isso, tem aquilo. Tem milhões de coisas que ficar pedindo ao varal o tempo todo pra poder pagar o condomínio do apartamento. Seu trabalho é difícil, né? Exatamente. Tem que pagar tudo isso, né? Tem que pagar tudo isso. Tem que pagar tudo isso. Você tá pagando com o teu show, com o teu convite. Um monte de coisas, sim, eu pago, porque assim, a questão do meu pai, teve muita coisa que eu paguei com meu dinheiro quando ele tava doente. Sim. Assim, porque quando acabou a reserva dele, eu usei a minha. Porque eu tinha que fazer de tudo pra deixar tudo em ordem. Meu pai comprou um carro. Ele financiou um carro. Então, tinha toda uma parcela, não sei o quê. E ele era muito preocupado com as atividades públicas em dia. Ele foi uma pessoa que teve muitos bens? Não. Não? Não. Ele não se preocupava com isso? Não. Sempre muito tranquilo. É, ele nunca... Na verdade, eu acho que se fosse assim, por ele, acho que ele só teria dois carros ou um carro pronto. Não tinha apartamento próprio? Tinha. 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 Tinha que tá. Agora vai tentar vender outro. Enfim, a gente tá na... Pra tentar, né? É, pra poder organizar tudo que tá no inventário. Porque fica tudo parado, então você fica devendo condomínio, devendo não sei o quê. Então, você tem que ir lá pedir alvará pra pagar tudo o dinheiro que sai do inventário. Entendi. Então, você tem que ir trabalhar e tem que conseguir as coisas. Então, resumindo, você está trabalhando para pagar as despesas que teu pai deixou? Não. As despesas dele agora são do inventário. Tá, entendi. Eu não posso... Se eu fizer isso, eu tenho que prestar conta. Entendi. Eu não posso fazer. É assim, eu vivo do meu trabalho. Entendi. Entendi. E assim, o direito autoral é uma coisa que vem um mês uma coisa, outro mês outra, e a gente não tá recebendo tudo, né? Teus irmãos, a saudade deles. É, então, minha irmã faleceu quando eu tava grávida do meu filho, há 10 anos. Assim, ela faleceu, meu pai falou, meu filho não sei o que, meu pai tava em Fortaleza e ele não andava de avião, né? É. Então, foi no Rio, né? Porque eles todos moravam no Rio. Então, eu fui pra lá, eu fui pro Rio, foi... Enfim, tinha um sobrinho meu que ainda era menor. Bem complicado. E meu irmão faz dois meses agora. Que tá bem. Foi. E a gente tinha, acho que se falado há um dia atrás, assim, exatamente. A gente tinha um... Tem um grupo, né, dos herdeiros, um pra resolver as coisas. Entendi. Entendi. Então, é... Mas aí, vocês se falaram um dia atrás, mas pra falar de outras coisas ou falar... Era muita coisa, né, pra falar. Porque, assim, é bastante coisa de dominguinhos pra fazer, sabe? Entendi. Entendi. Acho que é muito trabalho, mas é trabalho bom. A gente vai te pedir o seguinte, não deixa o legado dele morrer. Não, com certeza não. Que a gente amava demais o seu pai. E a gente quer ver sempre ele aí. Com certeza. Nas nossas rádios, no nosso Brasilzão, cantando e tocando o mundo inteiro. Obrigada. Obrigada, né. Vocês merecem. Continue com esse sucesso que você tá tendo agora. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Unos curettes Organizadores Obrigado.